Agora vamos para o que interessa, agora que a gente quer ver o que vai vir aqui nos Aftermatch, pessoal. Estou muito louco para saber o que tem dentro dessa caixa aqui. Diz que são 24 boosters, né? De 5 cartas, estilo Yu-Gi-Oh! Tá ligado? Será que vale a pena? Olha o tamanho da boxezinha, uma mini box. Cada vez está diminuindo. Parece a barra de chocolate, tá ligado? Cada vez está menor a barra de chocolate. Aqui nós temos um fire. Olha que legal! É o Niv-Mizete. E na frente é um anjo, sei lá que anjo é esse. Josué, só tem o nome do... Dos artistas, não tem o nome da carta. Esse aí, pessoal. Vamos ver qual é. Boosterzinho fino, parece Yu-Gi-Oh! mesmo. Vou colocar aqui desse lado. É. Primeiro booster. Parece... Nossa, o booster é muito fácil de abrir. Barão Markov. Pão Guardos e Guibões. Danita de volta. Só que é rara. Uma rara. Uma foil. Uma Oni dos Exteriores. E dois Tolkien. Que porra isso. Dois Tolkien, mano. Faz nem sentido. E dois Tolkien. Vai ficar mais... Pro booster ficar... Ah, isso é incomum, cara. Não. É? Não entendi nada. Não vou colocar, então, no shield agora. Vou colocar depois. Tô com preguiça. De volta. Vamos lá. Desprezo. Felicista. Olha. Olha. Não é rara. Aqui, ó. Plague e Nassari. O Vanguardeiro de Guibões. De volta. Uma sublevação do mundo. É. Mas daí não veio Tolkien. Dois Tolkien. Vai entender, cara. Vai entender. Entendi nada desse booster. Nada, Henrique. Não tem Hagavan. Sou ruim. Desculpa. Infelizmente, sou ruim. De volta. Vamos lá. Ó, a decifração. E... Uma foil. Olha que legal isso aqui, cara. Nossa, que carta linda, cara. Duas manas, um três. Voar, vim com a vida. Aquela permanente lendária que você controla. Tem salvaguarda dois. Legal, cara. Indrevitável. Bonito também. Carta linda, linda, linda. Porra. Qual que é a carta mais cara desse booster? Tem alguma coisa muito cara aqui. Porque parece que tu abriu as mesmas cartas, cara. Tem uns cinquenta cartas também. Reforma. V duas... Foil? Esse boost é aleatório, mano. Faz sentido, cara. Vem dois tog, duas foils. Ué. Podia vir figurinha. Pelo menos. Olha o Oni. Filtar. Olha o Nivimizete boladão. Olha que legal, mano. Voar. Boladão, 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 boladão. Legal. Foilzinha. Outra rara. Falei, cara. O último slot é tipo... Jogue um dado. Vem uma carta qualquer. É toque. Ou uma nota de cinquenta reais. Por isso. Não sei lá. Algo assim, cara. Né? Muito doido. Oni. De volta. Banquete. Olha o Mítica... Calyx. Legal. Outra... Olha o nome do cara, mano. Roco invade Polônia. Quem manja, manja. Ai, meu Deus. Tocie aqui. Morri. Da minha própria piada. Mas é o Roco, galera. Ai, ai. Pausa, pausa, pausa. Pra piada. Acho que depois dessa vou buscar ter uma água ali, pessoal. Tem água? Tem água? Vai lá, vai lá, produção. Pega uma água pra mim. Que eu tô aqui morrendo. Pessoal, tô com... Peguei uma gripe. Mostrar o booster aqui pra nós abrir antes. Aftermatch. Vamos abrir. Aftermatch. Na Rift sem fagulha. Tem essas cartas sem fagulha? Girina. Carinha. Olha a... Ih, o banquete dos mortos. Faz só... Olha a aguinha. Olha a água. Domo arigatouzaimasu. Vamos lá. Nodocórneo. Esse é um nodocórneo. Não comum. Olha aqui o dorso frisado. Tá legal, mano. Tá coloridinho, bonita. E uma albis crescer. E uma belicista. Cara, aquele layout doido, né, cara? Pelo amor de Deus. Muito massa, layout. Curti. Só que eu não entendi nada desses caras. Não doidei nada desse Aftermath, cara. Não dá pra driftar, não dá pra... Ah, é um download content, se é o pessoal falando, tá ligado? Não, é um DLC. É um DLC, cara. Você tá... É um DLC. Olha lá. Pia na lar. Filtrar foil. What the fuck? Não, essa daí é boa. Caramba, mano. Inerção da linha da força. Foil, é boa? Ah, pensei que era a Nissan. É que a Nissan tem com vinho em várias versões dela. O bagulho não foca, mano. Ficou nada. Sua câmera é preguiçosa, velho. Olha lá. Olha aí, cara. Bonito. Lindão, né, cara? Outro antigo. Tem na Outro Dig de tudo? Não entendi nada dessa série, mano. A user, de certeza, mano. Tava, ó. Até pergou... Fumado. Completamente. É, cara. Ó. Comum. Esse cara foi, ó. Cara foi aqui, ó. Não entendi nada desse booster. Olha, essa mutia, hein? Ah, essa aqui daí seria o... Ou não? Não. É sem Spark? Como que é? É, sem... Sem a fagulha? Sem a centelha. Sem a centelha. Mó estranho, mano. Vamos abrir aqui. Olha, Joel. Uma pintura de centelha. Os caras parecem boa, né? E... Renovação do Campos. Completamente aleatório, velho. Estou envenenado. Roco? Eu volto? Não, foi. Renovação do Campos. Tem uma determinação de Nahiri. Os caras já tinham antes. Não entendi nada, cara. Não tinha determinação de Nahiri? Tenho quase certeza que tinha. Não entendi nada, cara. Não entendi nada desse booster, cara. Parece que já abri todas. E agora eu paro de focar a câmera de vez. Ah! Não tem mais foco. Nunca mais. Aí, agora voltou. Campos. Feliz cara. Olha a Narcetosa, mano. Eu tinha alternativa. Alternativa. Sem centelha. Bonitona, hein, pessoal. Louco. Acho que essa é uma boa, hein. O que ele queria? Nahiri? Sem pagulha? Ah, essa é que ele quer, mano. Vamos abrir a Nahiri. Abrir o caminho. Força animista. Manuseio, cara. Não dá pra ver, cara. Duas foias. Vou colocar a foia aqui, ó. Cara, quer ver? Eu passo as cartas na coleção, mano. Tudo torto, cara. Olha. Olha o carne, mano. Carne sem pagulha. Esse aqui é o carne desfagulhado. Olha. Plague na Sari também. Foio. Ih, o barão marcou aqui. Doideira, né, cara? Tem. Vou colocar pra cá. Força. Ativar. É bom, né? Comandardzinho de Elf. E outra, outra em Nether. É, muito loucura esses boosters. Filtrar. Pra se focar. Jurada. Desprezo. E o funeral régio de... De Cambridge. Massa. E aqui vai... E aqui vai... Vou abrir o busferzinho. Topterix. Nash. Tafoio. E um Nodocórnio. Ruínas de Dranix. E outro renascimento cósmico. Bonito, você tá? Bonito. De Caldenheim. Olha lá. Funeral de volta. Opa, é pra cá. E outro... Toptero Forja Ouro. É, pessoal. Tá acabando. Tá acabando a caixinha. Tirando a reizinha lá. Ah, na reizinha eu vou tirar. Vou tirar. Aqui, ó. Ruptura de centelha. Banquete. E um filtro. Olha que filtro bonito. Cara, tem vários... Olha, dois tokens agora. Aleatório, mano. Aleatório por completo, cara. Stock é Double Face. Não, cara. Não entendi nada. Esse stock, mano. Ah, não. Vê o contrário, Booster. Loucura, velho. Olha o Necrófago. E um... Olha que doido, cara. 3D a carta, cara. Loucura, hein? Massa. Tem mais um aqui, ó. Tá maluco? Tem até o... Special Edit ali, ó. Deixa eu abrir ali ainda. Olha que hora. Que hora é massa, hein? Que horinha. Olha o terreno, mano. Animal, cara. Vamos lá. Vamos lá. São 24 Booster. Isso? Veio 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28. E 2, 33, cara. Vem mais esses foios aqui. Veio bastante coisa que eu não entendi nada. Booster estranho. Aftermatch. Muito after, mas match. O ولet. 2, 34, 24, 25, 27, 28. 2, 34, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 29, 29, 29, 30, 33, 33, 39, 31, 31, 32,ky35, 24, 34, 35, 36, 25, 35, 36, 35,? Obrigado.